Oi, meus amores, boa tarde, gente. Deixa eu pôr um pouquinho pra lá esse negócio aqui. Gente, deixa eu falar pra vocês. Ontem, né, eu falei que eu ia no dentista, mas eu falei errado. Era médico. Eu tinha o médico marcado, mas já fui, tá tudo bem, graças a Deus. Já voltei, né, fui de manhã. E também eu disse que meu filho ia hoje, né, ele vai na quinta-feira, tá, pros Estados Unidos. Não é hoje. É que ontem eu tava meio desligada, não é possível. Então, tá, até aí tá tudo bem, gente. E eu tava, né, eu não. O YouTube tem mandado pra mim um vídeo, né, de uma mulher, de uma senhora, sei lá, uma jovem senhora. Que se chama, o canal dela é Vida na Roça com Maria, tá, gente. Então, tem indicado sempre pra mim, eu dou uma olhadinha, mas não dou tanta atenção, porque é tanta coisa pra gente pensar na cabeça, né. Mas eu comecei, de uma semana pra cá, comecei a assistir a ela. Falei, ah, eu vou assistir, né, pra ver do que se trata o canal, né. Porque lá, quando ela colocou lá, do que seria o canal, né, ela colocou que era limpeza de casa, arrumação de casa, faxininha, comprinhas, coisas de dona de casa, né. E aí, ela deixou uma vaquinha, deixou o Pix, né, pra... Pix não, gente, o CEP, que ela não mora, ela mora lá no norte, não sei que estado, não me lembro. Mas, então, a Maria, né, ela deve ter uns 40 anos, ela disse que é 40 anos, não sei também, gente. Porque ela falou que tem seis filhos adultos, né, inclusive uma tem uma bebê que mora com a Maria, tá, a Maria que está criando. E todas as vezes, gente, que a Maria aparece aqui no canal dela, lá no canal dela, ela está, assim, muito triste, 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 com as duas criancinhas no colo, né. Porque, como eu disse pra vocês, ela é uma mulher que, já de 40 anos, falou que teve seis filhos e ela operou, né, pra não ter mais filhos. Com o passar do tempo, lá, o casamento não deu certo, ela se separou do marido e fez uma outra cirurgia pra reverter. Eu nem sabia que tinha isso, mas ela afirma que fez e, realmente, nasceu um menininho com esse marido atual que ela tem, tá. A menina, que tem a mesma idade do netinho, é da filha dela. E a filha não quis criar a criança, simplesmente falou, eu não vou criar. Ela, como a avó, né, falou, não, então deixa que eu crie. E ela está criando tanto o filhinho dela, né, bebê, e a menininha, os dois tem o mesmo tamanho. Então, se fosse ela, dava até mamar, amamentava os dois, porque ela tem leite sobrando. Só que ela disse que não, vai amamentar só o dela e a bebezinha, que é a netinha, né, que ela chama de filhinha também, que ela é muito amorosa. Ela dá um dano, né, que são bebês ainda. Mas o que me chamou a atenção, gente, aí, é que a Maria não tem um vídeo que eu vi dela ainda feliz. É só triste, triste, triste e reclamando muito, muito, muito dos inscritos. Ou fake, não sei o que, é inscrito, pra mim é inscrito, tá lá inscrito, né. Que vão até o canal dela pra falar coisas que ela não gosta. Falam, por que sua filha, né, é o que ela fala. Por que é que sua filha não cria a menina, sua filha fez a filha e deixou aí pra você criar. Nossa, por que você não parou com seis filhos, você já não tem idade pra ficar fazendo mais filhos. E foi lá pra reverter a situação, pra engravidar, só pra agradar o marido, né, que casou agora. Nossa, tá errado, já é mulher, senhora. Então, essas conversas que os inscritos têm ali, acaba que ofende ela. Primeiro que ela não gosta, que fale nada da filha dela, que deixou a menininha pra trás, né. E seguiu em frente, não vê, não visita a menina, nada. Esse bebê, né, o filho dela, tem pai, né, lógico, ela não viu o marido dela ainda, mas deve ser jovem, né. Que ela também não é velha, ela tem 40 anos, ela tem 40 anos, ela é uma mulher bem nova. Só que as pessoas acham que, como ela já tinha seis filhos, então, podia parar nos seis. E falar pro marido, né, que ela casou agora, eu sou operada, eu não vou tentar reverter nada pra ter filho nenhum. Gente, eu não posso ser hipócrita de vir aqui, só porque eu sei que ela fica triste quando falam isso, né. Mas, realmente, é o meu pensamento também. Se eu tivesse, né, seis filhos, uma neta, e aí eu casasse de novo, né, se eu fosse, tivesse 40 anos, vou supor. E eu, nossa, ele já ia estar sabendo que eu sou uma mulher operada, que eu não tenho condições de ter filho e nem quero. Deus me livre, seis filhos é um bom número de filhos, né, gente. Aí vem os netos, tudo, né. Então, é isso que as pessoas ficam bravas com ela. Só que ela não aceita, gente. O canal dela é um canal, né, que tá pequeno ainda, né. Mas aí, mesmo assim, pequeno, é maior que o meu. Tá com 15 mil e poucos inscritos. O que as pessoas ficam bravas, né, com ela, foi o que ela disse, é que ela não deveria de ter. Gente, você fez algum barulho da cadeira, viu. Eu já vou avisando que aqui é, os mínimos detalhes são conectados. Gente, olha aqui. O que ela, que as pessoas acham ruim com a Maria, Maria, né, vida na roça, vida na roça com Maria. É que ela, né, já não precisava ter feito essa cirurgia pra reverter lá a cirurgia que ela fez, né. Pra poder ter mais filho e ter, graças a Deus, sorte dela, né. Foi abençoada, nasceu uma criança super saudável. A neta que a filha deixou também é muito saudável. Então, ela cria os dois, é um de cada lado. Ela nunca vem no canal pra falar coisas bacanas, gente. Foi o que eu percebi esses dias que eu tô acompanhando o canal dela. Não, é sempre reclamando. Ah, falaram da minha filha. Por que que ela deixou a criança comigo? Eu não gosto que fale isso, gente. Ela vai, se tiver que pagar, ela vai pagar pra Deus. Mas não fala isso, porque eu sou mãe e eu me ofendo. Gente, mas você tem que entender, Maria, com todo o respeito que eu estou conhecendo no seu canal agora, né. Que você tá pedindo, né, coisas. Então, as pessoas que quando vai, infelizmente aqui na plataforma, ou felizmente, que aqui não é lugar pra vaquinha, né, pra fazer casa, e tá assim de canal que pede mesmo, na cara dura, né. Aí não quer que ninguém fale nada. As pessoas dão o dinheiro, quem pode dar, dá o dinheiro, mas sempre tem um conselho, tipo assim, ó. Nossa, mas por que você fez isso, né? Não faça, não arrume mais filho. É mais ou menos por aí que eu entendo. Você que tá distorcendo tudo. Olha, se a sua filha arruma outro filho lá fora, eu não aceito. Porque a vida, você disse, não é fácil na roça. Seu marido deve trabalhar, né, na agricultura. Não sei, não vi ainda. Mas é jovem, porque você fez a cirurgia, refez a cirurgia, não sei como é que foi isso, pra ter um filho pra ele, né, pra ele. Filho dele e seu. Eu, na minha opinião, coisa muito desnecessária. Misericórdia, fora de cogitação. Sim, ah, vou me casar, tô apaixonada por ele. Só que, ó, você sabe que eu sou operada. Eu não vou mexer no meu corpo pra ter mais filhos. Porque a minha vida, a situação financeira minha não é boa e nem a sua. Pô, pra ter mais uma criança, nós precisamos de, teria que ter, né, uma situação financeira razoável. E não é o que a gente vê aí na sua casa. É muita humildade, muita coisa, né, simples. Você pedindo vaquinha, pedindo pra que mande presentes, né. Então, as pessoas ficam saturadas, Maria. Saturadas. E não é só o seu canal, tá. Tem canals de gente do céu. Tem canal de pessoas que mentem. Então, isso aí acaba que as pessoas começam a ficar revoltadas. Quando o canal abre um canal, já nós chorando, né, pitangas, né. Não, eu, se fosse você, revertia esse quadro. Se você quer continuar o seu canal, faça o canal, uns vídeos alegres, né. Sem chorando, chorando em goelas, que não vai adiantar nada, gente. Pelo amor de Deus. Quem quiser doar alguma coisa pra você, vai doar. Mas ninguém é obrigado, gente. As pessoas estão sendo passadas pra trás. Não estou falando do teu caso, que eu não conheço o teu canal totalmente. Estou falando de canais grandes aqui da plataforma, que mentem que são mães solo. Mente que precisa fazer cirurgia. Há outras mentem que tem que fazer mudança. Faz mesmo, né, mas com o dinheiro dos inscritos. Depois não dá satisfação. O outro fala que vai fazer exames na mãe e depois também não dá satisfação. E fora outros e outros e outros que, olha, os inscritos não podem nem abrir mais aqui. Começa a sair lágrima. É ilegal o YouTube aqui, que as lágrimas já começam a pingar aqui. E ninguém é obrigado. Olha isso, né, gente. Pelo amor de Deus. Não é uma situação grave, não. Você, Maria, é uma mulher muito forte. Gente, no meu ponto de vista, eu estou falando eu, tá? No meu ponto de vista, casar novamente, claro que sim. Você é jovem, nem tem mais que casar, sim. Mas não arrumar filho. Claro que já veio, então é bem-vindo. E veio só porque você foi no médico e fez o médico, né, fazer tudo de novo. Desfazer a cirurgia pra você. Deve ter ligado as trompas de novo, né? Pra você conseguir ter filho pra agradar o seu marido, que não tem nenhum filho. Mas, gente, criança não é brinquedo. Criança não é presente, não. Precisa ficar, ah, eu quero que meu marido tenha um filho dele. Se cada homem que a gente gostar ou se apaixonar, ah, eu quero ter um filho, tá perdido, né, gente. Então, ainda mais aqui no Brasil. Tem país que já pode ter um filho só, que é a China, parece. Só se liberava pra dois, porque era só um. Porque a população é muito grande. E aqui no Brasil também não é diferente. A população é muito grande e a situação financeira é péssima. Principalmente pras pessoas do interior, né, de todo lugar, gente. Não tem nada de interior, não. De todo lugar. Porque você morando no interior ou não, Maria, é... Maria, eu vou te chamar de Maria, tá? Você é bem inteligente e soube, na hora que quis, ir lá fazer a cirurgia, né, pra não ter mais filho. E depois se arrependeu, porque conheceu esse rapaz e foi lá pra desfazer a cirurgia. Então, eu não posso, como eu disse pra você, eu não vou fazer isso. Chegar aqui e falar, gente, não falem mais nada. Deixa ela. Não, gente, cada um vai falar, não adianta mesmo. E primeiro que eu concordo com as pessoas que têm que falar sim, gente. Isso uma hora tem que parar de tanta petição aqui nesse canal, nesse YouTube, né, gente. Que nem aguenta mais, né, é muita gente pedindo, meu Deus. Um tem sonho de construir casa, outro tem sonho de comprar um avião, outro tem sonho de criar os filhos em colégio bom. Mas ninguém quer trabalhar, gente. Mulheres jovens, novas, os peitão desse tamanho cheio de leite. Tô amamentando criança, mas pra que isso? Pra que fazer uma coisa dessa e depois ficar chorando aqui na plataforma? Porque estão te ofendendo, os seus inscritos? Eles não estão te ofendendo se você olhar pro lado certo? Não. Se você estivesse vindo aqui, aberto o seu vídeo, como está marcado na descrição lá, receita, limpeza de casa, essas coisas, e estivesse fazendo isso, cuidando das crianças felizes da vida, da sua hortinha, que você mora na roça, da sua casa, e sem pedir nada, seria maravilhoso se todo mundo estava te aplaudindo. Mas não, já tem que fazer vaquinha, tem que deixar caixa postal pra ganhar presentes, né? E muita choradeira. Ninguém merece, gente. Ninguém aguenta mais. Tá, Maria? Eu tô conhecendo seu canal agora, então eu tô dando a minha opinião. Se você tem a intenção de continuar no teu canal, mude essa parte, pula essa parte de querer pedir, e de querer que as pessoas tenham pena de você, porque não tem como ter pena de uma mulher de 40 anos, que tem seis filhos adultos, uma neta, e arruma outra criança ainda depois de operada. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos, gente? A situação não tá pra peixe, o mar não tá pra peixe, não, gente. Pra criar uma criancinha é difícil. Imagine você ficar querendo ir lá e desfazer o que já tá pronto, né? Que é a sua cirurgia pra não ter mais filho, só porque o seu companheiro não tem filho. Não tem problema dele. Quando ele conhecer você, ele já deveria saber que você não poderia ter mais filho. Então, continuassem assim. Fossem os dois trabalhar juntinho ali, aí poderia abrir canal, sim, pra falar, não, eu trabalho com meu marido, tô mostrando aqui, ó. Tô plantando, tô colhendo, tô, sabe? Tô na lida, né? Porque agora abrir canal, pega uma criança aqui, a outra aqui. Os dois não tem culpa de nada, os dois anjinhos, né? E fica, e reclama, e chora, e chora porque os outros falam mal de você. Então, você não vai poder ter canal, porque, sinceramente, infelizmente, Maria, canal, né? Vou ouvir o nome do canal. Vida na roça com Maria. Infelizmente, aqui no YouTube, é assim mesmo. Principalmente essas mães, né, que vêm pra... Que a gente sente a pena delas, né? Não, não tem como ter pena de mulher fértil, mulher forte, que tem filhos, que pode perfeitamente trabalhar o dia todo, né? Ainda mais você, que não tinha criança. Acolmou, porque foi lá e o médico conseguiu reverter a sua situação, né? A neta, tudo bem que a sua filha não quis. Não tem como pegar essa criança e entregar pra ninguém. Eu também não faria isso. Eu criaria a minha neta. Mas eu não iria mesmo, jamais, depois que eu tivesse seis filhos adultos. Só porque eu conheci uma pessoa, eu vou... Ah, ele precisa de um filho. Precisa não, gente. Ele não precisa de nada. Os dois são suficientes, você e ele. Pra lutar, pra vencer. Porque criança, como eu disse pra vocês, não é brinquedo. É coisa séria, gente. Eles precisam de coisas. Eles vão crescer, né? E quem tem filho sabe que pro resto da vida vai ser seu filho, não adianta. Mesmo que ele seja independente, que ele trabalhe, que ele... Mas é seu filho. Sempre você vai pensar onde ele será que está, será que está bem. É a vida de mãe, assim. Você sabe mais do que eu. Apesar que você é mais nova que o meu filho, mas você já teve sete filhos, né? E uma neta. Então, você sabe mais do que eu. E hoje eu ouvi você falando, chorando, pedindo pra que não falem. Não julguem sua filha que abandonou a netinha, né? Pra você criar. Que o pagamento dela é Deus que vai dar. Não sei. Tem umas conversas, sim. E que você... E por que você quis ter esse menininho? Você disse que eu quis. Eu quis. Você te colocou a boca bem cheia. Eu quis ter, sim. Porque eu amo ser mãe. Maria. Então, se você ama ser mãe, você tem que amar trabalhar muito pra não pedir nada pra ninguém. Pra que ninguém jogue nada na sua cara. E você não vai ter que aceitar. Ou você para de pedir. Realmente, você disse que ia tirar a vaquinha. Tire mesmo. Tire também aquele caixa postal que não tem nada a ver, tá? Se vira você e seu marido pra criar as duas crianças, né? É isso. Infelizmente, eu não posso vir aqui pra falar outra coisa. Que eu estaria mentindo pra mim mesma. Porque eu não sou a favor disso. De ter filhos por ter. Ah, porque o meu marido não tem. Então, não tem problema. É dele. Já te conheceu, sim. Sem poder ter. Aí você vai no hospital, passa por outra cirurgia pra pôr uma criança no mundo e agora fica nessa choradeira. Misericórdia, né? Então, eu sinto muito. Mas eu tenho que concordar, né? Com seus inscritos que eles não estão errados, não, tá, gente? Me desculpe. Mas essa é a minha opinião, tá? A Maria deve entender que ela é uma mulher muito inteligente e sabe como é que as pessoas reagem, gente. E se não sabe, Maria, fique sabendo. E aqui na plataforma, eles até dão coisas, mas é cobrado, sabe? É cobrado mesmo. Então, por isso, eu já não peço. Graças a Deus, eu não peço nada. E também, gente, eu já falei milhões de vezes pra você. Quando eu, né, era jovem, eu tive o meu primeiro filho e ali mesmo eu percebi que não era pra mim. Porque eu tinha que trabalhar, eu queria dar alguma coisa pra ele, uma casa, um estudo, conforto, né, pra ele. Então, eu fiz o quê? Eu só tive ele. Eu não quis mais isso há 42 anos atrás, gente. Imagine hoje, né, que tá tudo aí no postinho, dando tudo. É só não querer, não. Eu quero cuidar desse que Deus me deu e é só ele, porque eu não tinha. Ao contrário de você, eu adoro ser mãe do meu filho só, de um. Mas de um pra mim não dava. Então, Deus já sabia, então eu não quis. E a minha irmã também, é a mesma coisa que eu, ela só tem uma filha, já tem netos adultos e eu também já tenho os meus netos. Então, é assim. Agora, se você gosta, como você disse, de ter filhos, de ser mãe, então você não pode chorar quando as pessoas falam de você, Maria. Tá bom? Esse é o meu recado para o canal. Deixa eu ver. Vida na Roça com Maria. Tá bom? É um canal novo que o youtuber está me indicando. Então, por isso, eu tomei a liberdade de vir conversar com a Maria, tá bom? Espero que ela não se ofenda, porque eu acho que o meu pensamento, o meu ponto de vista é o mesmo que os inscritos dela. É um canal, tá? Que eu não conhecia mesmo. Só vim conhecer porque o YouTube está me indicando todos os dias, tá bom? Boa sorte para você no seu canal e, infelizmente, o meu pensamento é o mesmo que os outros, tá bom? Desculpa mesmo. Gostaria muito de chegar aqui e falar não. Imagina, está todo mundo errado. Você está certa. pode ter quantos filhos quiser, sim, porque as pessoas ajudam. Ninguém ajuda, não, Fico Maria. Até que aqui na plataforma nossa, quem abre o canalzinho assim, que tem duas crianças ou uma criança, né? Aí, ou três, né? Que eu vejo muito aí fazendo chantagem emocional com as crianças. É que não estou dizendo se é o caso. Aí é outro canal que eu conheço, tá? Aí, então, acaba ganhando. Chega uma hora que as pessoas vão cansando, vão cansando de doar, porque aqui não é lugar disso, gente. Não é o programa do Gugu, não. O Gugu já nem está mais nesse mundo. É youtuber, você tem que trabalhar, mostrar seu trabalho, fazer suas plantações, colocar as crianças em cada um no carrinho, na bata árvore, e feliz. Aí, você vai encher de visualizações. E aí, se alguém quiser te mandar um mimo, é diferente. agora não ficar com cada criança num colo, só lamentando a vida, não querendo que fale da tua filha que abandonou a menina, se é você mesmo que toca no assunto e chorando, né? Fica difícil para as pessoas engolir isso, mas é a minha opinião, tá bom, Maria? Do canal Vida na Roça com Maria. Vou deixar um beijo para vocês, gente, mais tarde eu volto. E cada pessoa tem a sua opinião, lógico, né? Essa é a minha, cada um tem a sua e eu respeito todas. Gente, um beijo até daqui a pouco.